Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. E como sempre, fazendo entradas e explicando o motivo de cada uma dessas entradas aí, para que vocês se acostumam com esse operacional e aprendam de fato aí, cada setup que tem nesse operacional aí, tá ok? E é muito divertido porque você sabe, né? Divertido entre aspas, tá? Você sabe onde você tem que fazer as suas entradas e quando você toma loss, você também costuma, costuma não, você sabe o porquê que você errou, tá ok? Inclusive, está até aparecendo uma oportunidade aqui. Vejamos o que esse preço está querendo aqui nessa região, tá? Vai subir não? Se não vai subir, então desce. Simples assim, tá pessoal? Perdeu a força numa região importante do gráfico. Peguei uma retração. Então, vamos aguardar e já já eu vou explicar aí o que que eu consegui enxergar nessa situação aí, né? E vamos tentar fazer a nossa primeira vitória, porque hoje de manhã eu não fiz entradas na minha conta oficial, porque essa conta aqui é secundária, porque eu vi grande dificuldade. O gráfico estava muito volátil, cheio de gaps, né? Muito cheio de gaps. Então, eu preferi apenas testar ali na conta demo algumas entradas e vi que não deu muito certo. Não coloquei o meu dinheiro na corretora para poder fazer operações com dinheiro real aí, né? Também não sou tão bobo assim, né? Se eu vi que estava ruim, testei na conta demo, deu ruim. Foram duas confirmações. Primeiro que eu vi, percebi, através dos gaps e da movimentação da vela. E segundo, que eu testei na conta demo e também não deu certo. Então, deixa para lá. Hoje de manhã eu não operei, mas aqui eu estou operando aqui agora, porque melhorou agora de taxa, tá certo? Região importante do gráfico ali atrás. Ali atrás, esta vela rompeu ali atrás o meu lote solitário. Aqui, ó, meu lote solitário. Mais vela de força, né? Vela de força com lote solitário. A vela, esta região é importante. Rompeu aqui nessa região. E no primeiro toque, eu peguei aqui para a retração. Esta foi a minha primeira entradinha. Já que de manhã eu não fiz as minhas entradas na conta oficial. Eu vou fazer algumas na conta secundária, porque se perder, não perde tanta grana assim, né? Então, vamos lá, pessoal. Esta foi a nossa primeira vitória. Eu vou fazer duas entradas aqui, talvez. Talvez três, né? Vamos ver como é que vai... Como é que o gráfico vai se apresentar. Olha o payout aqui, pessoal. Olha esse payout. Está esquisito, hein? Está esquisito. O ruim da Quotex é que, a todo momento, ela fica trocando, né? De payout. E isso acaba atrapalhando a gente, né? Toda hora tem que ficar trocando de pares de moeda. Tem umas regiões com gaps ali que não estão interessantes. Vou procurar aqui mais uma entradinha para a gente poder estar fazendo. E conforme for aí, se o gráfico não estiver apresentando oportunidades, eu vou pular fora. Vou trocar esse par de moeda aqui, pessoal. Vou trocar esse par de moeda aqui. É, esse aqui está um pouco melhor. Não está muito bons, não. Mas está um pouco melhor do que o anterior. Vou deixar aqui mesmo. Galera, é o seguinte. Sigam o meu Instagram, porque lá tem fotos auto-explicativas mostrando tudo o que você precisa saber sobre esse operacional, tá? Lá mostra a tendência, as marcações, né? Onde você vai fazer as marcações. Tá ok? E é muito importante você... entender todo o contexto desse operacional. É... Não é fácil. É simples, tá? Eu ia falar que era fácil, mas não é fácil. É simples. O link do meu Instagram está na descrição desse vídeo. Na verdade, na descrição do vídeo está o link do meu site. e lá no meu site você vai encontrar mais algumas coisas além do link do Instagram. Tá ok? Então vai lá no Instagram que lá tem fotos auto-explicativas de como você faz as suas operações nesse método, né? Nesse operacional que é a lógica do preço, tá? Operacional muito assertivo aí. Então vai lá, não perde tempo não. O link do meu Instagram está na descrição desse vídeo aí lá no meu site. Tá jóia? Vamos lá, pessoal. Procurando mais uma entradinha aqui pra... pra eu bater a meta, né? E sair andando porque eu... Hoje é sexta-feira, dia 10 de março. Na manhã eu não operei porque eu vi que estava ruim. E agora de tarde deu uma melhorada já no finalzinho da tarde, né? Daqui a pouco em outras corretoras já começa o OTC. Por aqui já está em OTC, né? Quotex está sempre em OTC. Está sempre em OTC a Quotex. Mas vamos procurando mais uma oportunidade aqui. Só que tem que ser uma oportunidade concreta, né? Se for pra... pra pegar uma entrada de qualquer jeito é melhor que não faça a entrada, né? Então vamos lá, pessoal. Procurar aqui mais uma entradinha. Procurar mais uma entradinha por aqui não tem nada. Vejamos. Estamos aproximando de uma região interessante ali. Vamos ver se vai tocar na minha região ali atrás, né? Vamos observar o gráfico aqui, tá, pessoal? Se tocar, eu faço a minha entrada. Se não tocar, e tem que tocar com o pico de V. Opa! Tem que tocar com o pico de Vela. Se não tocar com o pico de Vela, aí não pega, né? Porque aí está contra os parâmetros que a gente tem costume de ensinar na hora de pegar entradas pra retração, tá? Pra reversão, não tem como pegar entrada desse jeito aí com o pico de Vela, né? Porque já... Pra reversão, já é de abertura mesmo, né? E pra retração, não é de abertura. É pra mesma Vela. Tocou na região com o pico de Vela, né? A gente faz a operação pra mesma Vela aqui, tá ok? É isso aí, pessoal, tá? Se aproximando o final da minha segunda entrada, será que vai dar loss? Será que não? Ok. Segunda vitória depois de uma sexta-feira complicada aí na parte da manhã. À tarde, resolvi testar de novo aqui. E deu certo aí com duas entradas, né? Duas entradinhas certeiras. Depois eu vou explicar aqui o motivo desta segunda entrada. Tá certo? Aqui nós temos uma região importante. Foi basicamente o mesmo motivo da primeira entrada. Lote solitário mais vela de força. Tá ok? Basicamente o mesmo motivo da primeira entrada. Aqui nessa região nós temos defesas e foi onde eu peguei a minha entrada. Tá ok? Para retração. Pessoal, claro e evidente que enquanto eu não arrumar o microfone bom vocês vão ficar aí escutando alguns barulhos de fundo, né? Porque eu moro num condomínio aqui e fica meio complicado. Então vocês vão ouvir alguns barulhos de fundo aí certamente, mas já estou providenciando um microfone aí bom para evitar esses ruídos de fundos aí, tá? Mas vamos lá. Mais uma mãozinha de soro. Será que eu arrisco, pessoal? Porque já está ficando meio puxado ali o valor, né? Mas se trata de um vídeo. Então vamos continuar aqui fazendo um vídeo e explicando o motivo, né? Explicando o motivo das minhas entradas. Galera, temos um grupo de estudos gratuito do Telegram, tá? Grupo gratuito de estudos do Telegram. Lá você pode deixar suas dúvidas, suas análises, seus resultados e ajudar as pessoas que querem aprender tudo aí sobre a lógica do preço também, tá ok? O link do grupo de estudos gratuitos do Telegram está na descrição desse vídeo assim como do Instagram também. Então, através do único link que está na descrição do vídeo aí você vai encontrar muitas coisas lá no meu site, tá? Lá tem o link do meu Instagram, do meu Telegram, tá? E tem a minha história também, para quem ainda não me conhece, tem a minha história lá no meu site, beleza? Bom, pessoal, opa, se subir eu pego, hein? Ó, vou pegar uma entradinha aqui, tá? Peguei aqui mesmo, peguei uma entradinha aqui mesmo, tá? E ela tende a retrair, até porque a micro está de baixa, ela subiu muito rápido para tocar na minha região, tá? Se puder ficar vermelha também pode, não precisa ficar com vergonha não, tá? Mas, ela subiu muito rápido aí e ela precisa se distanciar da minha região de entrada, da minha taxa de entrada, por quê? Porque teve uma vela ali atrás, a vela anterior, ela foi uma vela meio gigante, meio grande ali, né? Então, correria o risco sim de acontecer um rompimento, mas, se não for assim, eu nem quero, né? Se não for assim, eu nem quero, tem que ganhar, ganhado mesmo, se não, fica meio sem graça, né? É isso aí, pessoal, terceira entradinha aí, é um tempo aproximado de 10 minutos aí para bater uma meta com três entradas, perfeito? Três entradinhas simples, básicas aí, e a explicação da terceira entrada foi a seguinte, estávamos numa microtendência de baixa, aqui nós temos algumas regiões de defesas, tá ok? Dentre estas regiões, essas várias regiões, eu encontrei essa daqui, perfeito? é uma região de defesa onde eu peguei a minha retração e essa vela subiu lá em um curto espaço de tempo e eu peguei para a retração a favor da minha micro de baixa, perfeito, pessoal? Simples, básico e objetivo, não tem muito o que falar, beleza? Então é isso pessoal, se você tiver interesse em aprender tudo o que eu faço aqui no gráfico, eu tenho alguns modelos de mentorias e acredito que pelo menos um desses modelos pode te ajudar a sair desse perde e ganhe aí, tá ok? Só me chamar no link que está na descrição do vídeo, até o próximo vídeo pessoal, tchau, tchau!